Olá pessoal, aqui é a Darnari e esse é o Spot Info, trazendo novidades sobre o mercado de MMOs. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Black Desert, Blast Online, Kingdoms Under Fire 2, Rift Online, Taekwondo e algumas novidades sobre alguns jogos da Blizzard. Bom, fica ligado! O Mês passado foi descoberto que a Blizzard teria registrado o nome Heroes of the Storm. Uma boa parte da comunidade achou que se tratava do nome da nova expansão do World of Warcraft, mas acertou quem falou que se tratava na verdade do nome daquele MOBA, aquele MOBA que foi anunciado como Blizzard Dota e que depois virou Blizzard All Stars por causa dos problemas que a Blizzard teve com a Valve, finalmente já tem nome. E vai se chamar Heroes of the Storm. Bom, com o anúncio do mapa da BlizzCon, a gente pode ver que ele vai ter um destaque bem grande na feira. E a gente tem que esperar novidades desse jogo, hein? Bom, ainda falando de Blizzard, o TCG da empresa, o Hearthstones, que mal foi lançado, já vai ter torneio na BlizzCon 2013. A Razer foi a primeira a anunciar a contratação oficial do primeiro jogador profissional do jogo. Trata-se do Jeffrey Trump. Ele é um jogador que foi bem sucedido no modo Closed Beta, vencendo cerca de 70% das partidas que ele participava. Essa BlizzCon promete, hein, gente? E falando agora sobre Black Desert, o site Steparu fez uma análise bem interessante do modo Closed Beta do game. Explicando um pouco sobre a mecânica do jogo e elogiando os cenários. Além de falar detalhes sobre a possibilidade de esquiva no modo combate, a perda de equipamentos da bag quando o personagem morre, a possibilidade de fazer parkour nas cidades principais do jogo e críticas ao sistema de distribuição de XP quando se está em parte, onde o XP não é distribuído a todos os participantes, ficando concentrado em quem foi responsável por matar o mob. Bom, eu creio que são pontos que ainda podem ser ajustados, visto que o jogo ainda está no modo beta fechado, ainda não foi concluído e pode sofrer modificações. Black Desert ainda não tem data oficial de lançamento, mas se especula que ele pode ser lançado no segundo semestre de 2014. E agora falando de BlizzOnline, foram divulgados sete trailers mostrando um pouco sobre o cenário e equipamentos do game. Eu vou deixar os links aqui na descrição para que vocês vejam com calma, porque é impressionante. Falando agora de Rift Online, a TrialWords anunciou que fará um merger de dois servers, criando dois realms novos. Um para a comunidade americana, onde ela vai reunir três servers, e o outro para a comunidade europeia, onde serão reunidos quatro servers. Essa medida tem como objetivo sanar o problema de população baixa nestes realms. E alguns têm especulado aí sobre a popularidade de Rift, que se tornou free-to-player este ano de 2013, como uma medida visível para melhorar os lucros em cima do jogo, explorando o sistema de cache. Bom, eu acredito que as coisas não são rosas para a TrialWords com relação ao Rift, mas também, eu também acredito que ela não é rosa para quase nenhum MMO que está no mercado hoje. São poucos os MMOs que estão aí numa situação confortável, que estão aí no topo da parada. Bom, o Rift vem se desdobrando aí para manter o público ativo, e tem feito o possível dentro das suas possibilidades, trazendo novidades e eventos ao game, além de ter uma comunidade bem dedicada ao jogo. Eu ainda acho que o Rift vai ficar um bom tempo aí no mercado, viu? E quem aí conhece Taikodun? Ele foi o primeiro MMO brasileiro. Foi lançado pela empresa Oplon, que está pedindo hoje votos para a comunidade para estar disponível no sistema da Steam. O sistema Steam Greenlight, serviço da Valve que permite que os jogadores ajudem a escolher os próximos jogos que estarão disponíveis na Steam. Esse serviço é bem importante para jogos menores e jogos indie, porque, como está na Steam, a Steam é a maior plataforma de distribuição de jogos do mundo, isso traz uma visibilidade bem interessante. Bom, se você quiser ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou você pode clicar aí no vídeo que você vai ser direcionado para o site para você votar. E encerramos essa edição de InfoSpot. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, e lembrem-se de clicar no gostei e compartilhar o vídeo para ajudar, caso vocês tenham achado bacana. Aqui é a Darnari, muito obrigada e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri